Hoje eu trago para vocês um vídeo de uma batedeira planetária Arno, que essa batedeira eu vou chamá-la assim, ela é alienígena, eu nunca vi essa batedeira em lugar nenhum, olha como ela é diferente, ela é vermelha metálica, com a tigela preta e aqui a base preta, então eu quis mostrar mais a título de curiosidade da batedeira, eu achei ela muito bonita, então, o que eu vou fazer aqui, olha, tem 600 watts, vou fazer o seguinte, eu tenho batata, eu cozinhei agora no micro-ondas, ela está macia, e eu vou espremer essa batata, hoje estou fazendo uma receita de brandagem de bacalhau, vou tirar a tigela, que é melhor, aqui vai fazer bagunça, certo? Aqui, como eu cozinhei com duas colheres de sopa de água somente, vamos amassar essa batata aqui, vamos encaixar aqui o alimentador, vamos lá, vamos ver aqui dentro, olha, saindo fumaça, tá? Então, ela amassou, vou juntar aqui as laterais, Vamos, vamos, vamos amassar Então, como eu estou fazendo uma receita de brandagem, eu já refoguei o bacalhau ali com cebola, então eu vou juntar aqui, olha, o creme de leite, depois eu junto a mistura de bacalhau, que é um refogado de bacalhau feito com cebola, pimentão, azeitona e vou juntar esse purê. E juntar queijo e pôr no forno. Então, tá aí, gente. Olha aí, o resultado. Como eu costumo falar, ficou um purê bem lisinho, olha. Eu não sei ficar espremendo no espremedor de batata. E bem sequinho também, olha. Mesmo o creme de leite, ele ficou sequinho. Então, tá aí. Quem gostou do vídeo, gostou de conhecer essa batedeira, planetária modelo Deluxe, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o joinha aí para ajudar o canal. Ok, gente?